E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, hoje eu vou tentar fazer um desenho com esses lápis aqui, que são os lápis mais baratos que é possível encontrar Da Léo e Léo, essa marca aqui Eu acho que todo mundo conhece essa marca, que é o lápis que normalmente a gente ganha na escola, ou enfim São os lápis mais baratinhos do mercado Inclusive eles são muito criticados por não dar pra fazer nenhum desenho com eles E hoje a gente vai tentar, porque a cor deles é muito fraquinha Mas hoje a gente vai tentar fazer um desenho aqui E vamos ver se vai dar certo Enquanto eu faço o desenho, eu vou dando algumas dicas e dando a minha opinião Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal E é isso, eu sou o Aleno Crafts e esse é o vídeo de hoje Bom, eu comecei fazendo esboço, eu costumo usar o lápis HB pra fazer Porque é o lápis que mais me atende, assim, ele é bem fraquinho E depois eu consigo apagar ele com bastante facilidade O esboço eu costumo fazer, assim, na marra Eu não faço riscos e bolas e traços pra fazer, não Eu vou fazendo, por isso que acaba que muitas das minhas proporções não ficam tão legais Então eu tenho que ir arrumando durante muito tempo Pro contorno, a caneta que eu gosto de usar Essa caneta que é bem, a mais baratinha, assim A mais simples de encontrar, você encontra em qualquer papelaria E essa caneta cinza, ela é a mais básica, assim Eu uso, essa é a número 3 Eu tô usando pra contorno Eu não tenho as outras, então eu uso a número 3 Ela é bem fácil de encontrar e ela funciona super bem, assim Tipo, ela super atende, você consegue fazer qualquer tipo de traço com ela Então eu super aconselho, inclusive, usar ela que fica bem legal Ó, e agora já vamos pro lápis Eu comecei pintando o cabelo de preto e eu confesso que eu me surpreendi muito, assim Eu acho que, não sei se a Léo e Léo trocou a mina deles, o que eles arrumaram Que realmente ficou bem legal, assim, o resultado Ficou homogêneo, não ficou tanto É claro que no vídeo acaba ficando mais do que realmente fica olho nu Mas sim, ficou, assim, bem diferente do que eu esperava Eu esperava um preto, assim, super ralo É claro que eu tive que apertar bastante o lápis pra conseguir chegar Inclusive, me deu uma dor na mão do caramba Mas eu consegui chegar num preto bem legal Tive que ficar muito tempo em cada pedaço pra conseguir chegar Mas consegui, então é possível E o vermelho também é a mesma coisa, assim Eu consegui... eu só não consegui fazer sombra Então pro vermelho eu acabei tendo que usar essa técnica do lápis 6B Que ele... ele... você passa o lápis 6B e esfrega o dedo Que aí você consegue fazer uma sombra Porque o lápis vermelho mais escuro que tinha nessa caixa Não entregou... não entregou resultado, assim, de sombra Eu não consegui fazer com ela Olha aí, essa técnica aí Você passa o lápis 6B e esfrega o dedo Que aí vai criar essa sombra E aí eu não achei um amarelo exatamente da cor do chapéuzinho do Luffy Então eu usei uma técnica que é o seguinte Eu peguei um amarelo bem claro E fui passando bem de levinho em todo o chapéu Bem de levinho mesmo Sem apertar o lápis Passando em todo o chapéu Só esse amarelo mesmo Passando ele em todo o chapéu E aí em seguida eu vim com o lápis marrom Passando ele também Aí apertando o médio, assim Não apertando nem muito nem pouco Mas fazendo uma sombra Passando ele como se fosse uma sombra Nas bordas, em todas as bordas Embaixo do cabelo, nas pontas do chapéu Em todos os lados Passando ele, esse lápis marrom Sem apertar demais também Você não precisa apertar demais Até porque é marrom E se ficasse um marrom muito forte Ia descaracterizar o chapéu do Luffy Que não é marrom, né? Então é só mesmo de levinho E aí pra finalizar Pra dar o efeito mesmo Você vem com o lápis amarelo de novo E aí você passa ele forte dessa vez Vem passando ele bem forte Bem forte, bem forte Que aí você vai ter luz e sombra Com esse efeito Ó, e pro dente Eu usei de novo aquele efeito Aquela técnica com o lápis 6B Que eu acho que todo mundo que desenha Reconhece que essa técnica é bem antiga Você passa o lápis 6B Esfrega o dedo E ele espalha bastante Então depois você vem com a borracha E vai apagando Deixando só os pedaços Que você quiser de sombra Pros dentes Agora pra pele Eu vim de novo com o lápis Fazendo bem clarinho Eu usei a mesma técnica Que eu usei no chapéu Só que porém Dessa vez com a cor de pele Porque a cor de pele do Luffy Ela não é tipo assim Um cor de pele clara, clara Ela é um pouquinho amarelada E tal Ele não é assim totalmente claro Igual a Nami, por exemplo Então eu vim com o lápis claro Bem de levinho Passando na pele dele inteira Só com esse lápis claro Por enquanto Depois você vem com o lápis marrom Claro Não pode ser um marrom muito escuro Pra não descaracterizar Mas nessa caixa da Léo e Léo Tem um marronzinho bem claro Então dá certo E aí você vai fazendo Efeito de sombra nele todo E não é só isso, tá? Primeiro você faz esse efeito De sombra legal e tal Da mesma forma Não apertando muito Nem apertando pouco Mas apertando um pouquinho A mais E aí você volta Com o lápis de pele clara Passando nele todo Só que dessa vez apertando Ou seja É o mesmo efeito Que a gente fez no chapéu Só que dessa vez A gente tá fazendo pra pele Pra chegar num tom legal pra ele E aí eu achei Que até poderia ter passado Um pouquinho mais do marrom Minha mão tá doendo Então eu dei uma esticada Eu deveria ter feito Exercício da mão antes Mas não fiz Enfim Fica aí de dica pra vocês Exercitem a mão Antes de começar a desenhar Porque pode dar Inclusive até problema Na mão E eu tenho Inclusive Então exercitem a mão Antes de desenhar Eu nunca me lembro Isso aí é um erro meu E aí finalizei Agora vou mostrar Nos detalhes pra vocês Eu tô aí fazendo Minha assinatura Vou mostrar Nos detalhes pra vocês Vocês me falam O que vocês acharam Ó As minhas considerações Eu acho que Dá sim pra fazer Um desenho legal É claro que não ficou A coisa mais homogênea Do mundo É Eu fiz o máximo Que eu pude Assim Pra poder conseguir tirar Um resultado legal Na questão De pigmentação Assim Me surpreendeu Esse vermelho Principalmente Eu achei Que seria Menos pigmentado Essa marca Já foi menos pigmentada Mas me surpreendeu Eu gostei bastante Nesse sentido Mas agora Eu quero saber O que você achou Não se esqueça De se inscrever Eu quero trazer Cada vez mais vídeos Legais aqui Testando materiais Enfim Indicando coisas pra vocês Dando dicas Recebendo pedidos De vocês Vocês falam O que eu devo fazer E eu vou lá e faço Já fiz várias coisas Aqui nos shots do canal Então se você está chegando agora Se inscreve Não se esqueça Vamos criar uma comunidade Bem legal aqui E é isso Esse foi o vídeo de hoje Um beijão E até o próximo